RERCT. Quanto custa para regularizar minha conta na Suíça? Informações sobre a Voluntary Disclosure VDP. O mundo mundou e hoje a regra é a transparência e o compliance internacional. A evidência, vide a notícia desta semana com os brasileiros relacionados ao caso Panama Papers. Panama Papers. Cedo ou tarde, suas contas na Suíça serão reveladas. Reveladas. Você poderá acabar indo para a prisão. E as penas são muito duras. Você não perderá apenas seu dinheiro, mas também sua liberdade. Bom dia. Aqui é Enzo Caputo com SwissBankingLoyers.com. Italianos, americanos, alemães, franceses e outras pessoas com contas segredas estão com suas contas bloqueadas. Estas contas estão sendo administradores por um departamento especial chamado Exit Desk. Não há opção. Você deve participar para não perder a administração de seu dinheiro. E não existe saída porque não se pode fazer a transferência para outros bancos em outros paraísos fiscais. Simplesmente, você não poderá mais utilizar seu dinheiro, mais utilizar seu dinheiro. Não fazer nada é um grande erro. Haja antes, legalize seus bens antes que seja tarde. Nós temos a solução. Eu ajudei clientes americanos, italianos e alemães a legalizarem suas contas. Como eu te ajudo, em cooperação com experientes advogados internacionais em São Paulo, como o Dr. Bata Simões, vamos legalizar seus bens. Você não precisa trazer seu dinheiro para o Brasil. Você pode deixar seu dinheiro na Suíça. Não coloque todos os ovos em uma mesma chesta. Mantenha seu dinheiro em uma jurisdição segura, como a Suíça. Temos experiência no assunto com países como os Estados Unidos, como a Alemanha e a Itália. Eu farei a comunicação com os bancos suíços e os bancos estrangeiros, enquanto nossos parceiros no Brasil farão a declaração perante a Receita Federal do Brasil e o Banco do Brasil. A cooperação entre os advogados suíços e brasileiros é muito eficiente. Nós ajudamos centenas de clientes. Estes clientes agora podem dormir bem à noite. Comparado a outros países, as condições para a regularização do seu dinheiro são muito favoráveis e atrativas. Você pagará algo em torno de 20% para a regularização. Não é muito, se comparado a outros países do mundo que adotaram condutas muito mais caras para a regularização. O Canadá, por exemplo, foi 40%. A legalização brasileira tem um preço muito atrativo. O período é curto, então aproveite esta oportunidade para não se arrepender no futuro. Se você não fizer nada, se você não participar do programa, custará muito mais que 20% no final das contas. Tome o primeiro passo para resolver seu problema com sua conta segreta. Vamos conversar sobre sua situação. A primeira consulta é gratuita. Vamos nos encontrar em Zürich e analisar sua específica situação, situação específica com completa segurança, confissionalidade e discreção. A solução para este problema é muito simples. Legalizar sua conta. Legalizar sua conta. Não perca esta oportunidade única. Nunca é muito cedo para legalizar seus bens, mas pode ser muito tarde se você não fizer nada agora. Seja rico e continue rico. Legalizar sua conta. E aí those com før de 2巡adia. Outre a questão. E aí Takei jugada. Tanta, Legenda Adriana Zanotto